A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acaba por ter uma maior carga horária, passa a ter o estágio, o que faz com que só quem quer mesmo ser treinador é conceitar o curso. 99% dos treinadores na Europa, incluído em Portugal, são voluntários e, portanto, apenas 1% dos treinadores na Europa são treinadores profissionais. E, portanto, numa carga tão grande não tem sido fácil, principalmente naquelas modalidades, onde há a menor expressão em termos praticantes de ter pessoas disponíveis para treinar estes cursos. Portanto, essas são as questões que estamos a tentar afinar com a cidadania de Estado, tentar chegar aqui a um meio termo que seja bom quer para a tutela, quer seja bom para a confusão de treinadores, que é o reconhecimento da profissão de treinadores que foi o inovador e, por outro lado, para os próprios treinadores terem um acesso facilitado à formação. Com a nova legislação, o resultado mais notório será o aumento da qualidade dos treinadores em Portugal. Antigamente, se há qualquer pessoa que podia ser treinador, agora acaba por haver uma seleção natural, porque ao ser um processo mais difícil, só quem mesmo gosta muito é que pode fazer. Mas, como digo, em algumas regiões, provavelmente não será aqui em Santo Tirso, porque estamos aqui perto de vários grandes centros desportivos, mas nas zonas do interior nem sempre é fácil arranjar treinadores para de nada as modalidades e é aí onde nós achamos que temos que arranjar formas de ajudar e, portanto, a confederação está disponível para isso. Em Santo Tirso, bateu-se o recorde. Nunca antes, a confederação tinha organizado um congresso com mais de 200 treinadores de língua portuguesa. Desta vez, ultrapassaram os 300 e das mais variadas modalidades. Que é a possibilidade dos treinadores poderem partilhar entre eles os diversos conhecimentos, não só da sua modalidade, mas também entre modalidades. E, por isso, e como eu dizia há pouco, sem querer estar aqui a destacar, mas é a do professor Carlos Carvalhal, mas, na verdade, de ser uma pessoa do futebol, ele vem com uma proleção que dá para qualquer tipo de modalidade, tanto seja para o judo, seja para a natação, enfim, para os nossos diversos associados. E todos os proletores que nós convidámos para as proleções gerais vão ter essa preocupação. E depois, durante os intervalos e nas refeições, os treinadores trouxeram também essa possibilidade de, entre eles, poderem partilhar os conhecimentos que, no fundo, são comuns entre treinadores. A autarquia tircense também vê no desporto uma forma de promover o concelho. Além de trazer cá pessoas de fora do concelho, provavelmente centenas de pessoas, que vão conhecer, por primeira vez, provavelmente, também a cidade, que vão visitar alguns locais de interesse, neste caso, essencialmente, instalações desportivas, mas vão ter um conhecimento genérico do concelho. E isso é fundamental, porque a pouco e pouco, um congresso, dois congressos, um campeonato internacional, uma organização de outra entidade qualquer, a pouco e pouco, nós vamos criando uma imagem para o exterior e a nível nacional positiva do município. Para Joaquim Couto, Santo Tirso também está no mapa do desporto nacional, graças às infraestruturas, ao movimento associativo e aos atletas. No atletismo, ou no futebol, ou no ténis, ou no golfe, a verdade é que Santo Tirso tem um conjunto de práticas esportivas e um conjunto de infraestruturas e isso tem dado resultados, porque tem um conjunto de atletas e de equipas que fazem coisas boas nas federações e nas modalidades e nos campeonatos onde estão inseridos. O treinador de futebol Carlos Carvalhal foi um dos oradores do congresso de dois dias, que também contou com workshops e palestras sobre novas tendências para o treino de condição física com base no treino funcional e sobre a psicologia da lesão desportiva.